É, eu posso explicar, sabe, eu juro que eu posso explicar, já já eu dou o contexto pro título do vídeo, mas eu já chego lá, eu tô jogando sem mousepad, tá escorregando pra cacete meu mouse na minha mesa aqui, eu já entro na partida começada com o cara na minha frente ali, mas esse provavelmente vai ser, provavelmente não né, ele vai ser o último vídeo válido pra essa rodada, a rodada do Phase 5, mano, tipo, se vocês quiserem ajudar o meu canal, quiserem ajudar, de qualquer jeito, a forma mais simples de fazer isso é sempre deixar um like no vídeo, se vocês puderem comentar a hashtag Phase Paulo, ajuda bastante, e o principal, como que não foi colátero, cara, não entendo. Mano do céu, o cara deu um backflip ali, principalmente pras pessoas novas né, assistir o vídeo até o final, tipo, sempre que uma pessoa tá há pouco tempo no canal, e ela assiste os vídeos até o final, e dá um gostei nele, tipo, o YouTube meio que entende que, ah, uma pessoa nova chegou aqui, gostou do vídeo, assistiu ele inteiro, gostou e etc, acabei de falar que gostou 3 vezes agora, ele entende que ele pode recomendar o vídeo pra outras pessoas, porque outras pessoas novas também vão gostar, então é basicamente uma reação em cadeia que acontece. Eu acho que conta mais pras pessoas novas do que pras antigas, porque geralmente, né, quem já é inscrito no canal, acompanha, etc, é normal assistir os vídeos inteiros. Não sei como eu tô acertando tiro jogando sem mousepad, mas beleza né, é, dá pra aceitar, eu acho. E pra quem é novo no canal e não manja muito bem, o que que é o Phase 5, o que que tá acontecendo. Eu não acredito que eu morri, nossa. Eu tomei uma snipada de RPG, tá ligado? Não era nem RPG isso, meu Deus do céu. Uau. Uau. A Phase é basicamente o maior time, né, ou um dos maiores times de streaming, esportes, entretenimento online, etc, do mundo, né. E eles estavam fazendo um desafio de recrutamento, onde 5 pessoas vão entrar no final dele como produtores de conteúdo, designer, fotógrafo, vlogger, youtuber, qualquer coisa assim desse tipo. Muita gente participou disso, foi o que, ó. Eles soltaram os números e tinha sido mais do que, caramba, o que que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus do céu, eu não tô entendendo mais nada dessa partida. Foi mais de 200 mil pessoas que participaram, né, e eu consegui passar pro Top 100, o que é uma coisa muito grande pra mim já. Eu já expliquei isso aqui no canal, mas, enfim, como o canal tem crescido bastante, eu acho que eu sou meio que obrigado a explicar pras pessoas que tão chegando agora e não entendem, né. Inclusive, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, mano, na moral. Então, essas duas últimas semanas, tava acontecendo a segunda rodada, né, pra quem tinha passado pro Top 100. Vai ser o último vídeo, que é isso que eu tô fazendo. E o vídeo em dupla também, que eu gravei com o Dumbles. E é aí que a gente vai chegar no contexto do vídeo. Agora vai ser eliminado 80 pessoas. Provavelmente eu vou ser eliminado, porque... Mano, os caras tão fazendo filme pra entrar na face, tá ligado? Eu tinha falado isso no último vídeo até e... É mais do que verdade, sabe? Vai ser bem difícil eu passar pra próxima etapa. Mas, do mesmo jeito, meu nome tá eternizado lá no canal da face. Então, é. Isso é louco. Aí, nesse último vídeo, o desafio era fazer em dupla. E foi escolhido eu e o Dumbles pra ser uma das duplas. E esse cara foi instruído, ok. É, bueno... Eu nunca tive que pensar tanto, sabe? Essas últimas duas semanas, todos, né, todos os participantes tiveram que fazer vídeos diferentes. E pensar, tipo... Fora do comum, assim... Do padrão de vídeos que a gente tava fazendo. E esse cara foi destruído de novo. Inclusive, é... Eu tô pensando em, no final desse vídeo aqui, colocar os dois que eu tinha feito exclusivos pro Twitter. É... Eu vou ver na hora da edição, mas provavelmente eu vou colocar. E esse vídeo com o Dumbles, é... A gente tava tentando, tentando, tentando achar alguma ideia. Então, eu acabei tendo a ideia de fazer um vídeo no Hardcore jogando de Magnum. Quem pegasse mais clipes, ganhava. Eu não sei se eu tô dando spoiler. Provavelmente não, porque na hora que eu postar esse vídeo aqui, ele vai ter postado o dele. Inclusive, vão lá assistir isso. Eu vou tentar deixar o link no comentário fixado. Então, eu meio que formei essa ideia, assim, de quem pegasse mais clipes de Magnum no Hardcore, ganhava. E o perdedor tinha que postar a imagem da Maki musculosa no Twitter e dizer que ama Garotas 2D. É, é. Foi triste, eu perdi miseravelmente jogando sem mousepad. Eu nem falei pra ele que eu tava sem mousepad, porque o importante era a gente gravar o vídeo e conseguir, né, ter alguma ideia. Porque, mano, tipo, a gente ficou travado uns dias pensando no que fazer, sabe? Então, é. Eu meio que dei essa ideia e a gente deu uma aprimoradinha nela juntos. E, cara, foi muito da hora. Não é o primeiro vídeo que eu gravo com o Doubles. A gente, cara, o Doubles é um dos caras que eu conheço, assim. Eu sempre tô assistindo os vídeos dele, sempre tô trocando ideia. Apesar da gente não jogar muito junto, eu considero ele pra caramba. Ele já me ajudou de muitas formas que vocês não têm nem ideia, cara. Então, o Doubles é um cara que eu admiro muito, tá ligado? E eu fico muito feliz por ele ser meu amigo, sabe? Tá saindo lagriminha, caraca. O canal cresceu demais nesses últimos tempos e tem acontecido uma série de coisas muito boas, sabe? É, o cara já tava executando, beleza. Ai, velho, aqui o cão. O cara já tava chamando o Dogão. Mas é, se eu não tomar um bloco da Phase, eu vou ficar bem feliz, né? Porque era tudo parte do vídeo. Ai, ai. Que vida sofrida, cara. Tá, qual que você prefere? Essa daqui? Ou aquela lá? Aquela lá, aquela lá, porque aquela lá é muito boa, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu não acredito que eu tô fazendo isso, né? Beleza. Acho que eu vou marcar na foto, né? Fica melhor. Eu marco direto aí. Ai, ai. O FaceUp nada a ver ali, tá ligado? Foi, é. Isso aí. É a vida. Meu Deus do céu, cara. Eu não acredito que eu não fiz isso. Ai, ai. Só acaba com o meu sofrimento logo de vez. Ah, mas o cara tá acostumado, gente. É, mas você não bota... Eu nunca postei... Eu nunca postei nada assim, né? Ah, você postou... Meu Deus do céu. Minha cara aqui quase igual. Não, 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 não. Para, para. Chega, acabou, acabou. Acabou, velho. Meu Deus do céu. Ai. Como parte dessa segunda rodada do Face5, foi pedido pra gente mostrar mais ou menos como promoveríamos se a gente fosse patrocinado, tipo, pelo G-Fill, etc. Aqui no Brasil não vende. Mas... Mano, no meu canal, com certeza eu ia fazer uma parada mais ou menos desse tipo aqui. Ei, mané. Você acha que o seu som é bom? Sente pressão, neném. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?